da jovem Patrícia Roberta, que veio de Caruaru e foi assassinada aqui em João Pessoa. O acusado segue no presídio do Roger e a expectativa é que ele vá a júri popular ainda este ano. Vamos agora em busca da condenação do Jonathan. Graças a Deus já saiu a sentença de impronúncia, o réu Jonathan vai a júri popular. Os advogados que é direito do Jonathan recorrer entraram com recurso em sentido estido para o Tribunal de Justiça para tentar anular essa decisão, mas a decisão da juíza foi fundamentada, bem fundamentada e assim esse processo em breve vai para a mão dos desembargadores. Os desembargadores com certeza vão devolver esse processo e que será realizado esse júri, se Deus quiser, esse ano ainda. Que é isso que eu vou lutar, vou até os desembargadores, vou conversar e vou pedir que esse processo seja agilizado para a gente tentar marcar e mostrar à sociedade que esse crime não vai ficar esquecido e nem impune. Está fazendo um ano da morte dela e até agora não foi levado esse indivíduo ainda a júri. Ele ia agora em março, os advogados recorreram e não tem a data certa ainda marcada para que esse júri venha a acontecer. O que é que eu vejo que lhe dá a você? Justiça para uma vez. Hoje estou uma pessoa que eu não consigo dormir mais. Lembrando da minha filha, lembrando dos beijos que ela mandava para mim, lembrando das mensagens que ela... Hoje eu apenas tenho só fotos e filmagem para ficar nisso. E quero pedir a todos vocês aí de modo geral, a juíza, o promotor, as pessoas que estão envolvidas, o policiamento que foi através do policiamento que nós encontramos nossa filha. E quero dizer a vocês que a gente está em busca de justiça por Patrícia, para que esse caso não fique no anonimato, minha gente. Isso depende da imprensa também, não vai ficar no anonimato, viu? Mas vamos falar de coisa...